Música Fala galera, eu sou o Thiago Furacão Eu sou a Thaís Estamos aqui com mais uma aventura pra vocês Hoje estamos aqui numa escolinha Que já está abandonada há mais de 100 anos Provavelmente, né Thaís? Provavelmente, Thaís E um amigo nosso passou pra gente aqui Ele mora nessa fazenda Só que ele fica uns 600 metros, né Thaís? Mais ou menos E disse que essa escolinha aqui Ela é assombrada, né Thaís? Faz pouco tempo que ele mora nessa fazenda Então ele não sabe toda a história do local, né? Mas o pouco que ele sabe ele contou pra gente Tem uma casa, existia uma casa aqui do lado Que agora só ruínas A gente vai mostrar pra vocês o que sobrou Que era a casa do coronel Junto com a senzala Ela tinha até pouco tempo atrás, né Thiago? Aquele espilar que amarrava os escravos pra bater, né? E hoje já desmancharam porque é uma propriedade que virou plantação, né? Então todos os lugares que dá pra plantar Eles desmancham pra plantar Só não desmanchou a escolinha porque é um patrimônio histórico Então ali eles não desmancharam Mas a casa acabou desmanchando, caindo, né Thiago? Mas a gente vai mostrar pra vocês o que sobrou dessa casa que era do coronel Vamos dar uma olhada nessa escolinha, Thaís? E qualquer coisa a gente volta aqui à noite Vamos vir outro dia à noite aqui Vamos E tentar descobrir o porquê que é assombrado Qual que é a história daqui Porque diz que é assombrado, né? A gente podia ter trazido o K2, né? Mas a gente nem trouxe o K2 A gente veio pra conhecer o local Então hoje a gente vai fazer reconhecimento do local E se vocês gostarem a gente volta aqui à noite Pra fazer a nossa investigação Se você tiver algum lugar que quiser passar pra gente Manda no Instagram pra mim ou pra Thaís Que a gente tá indo conhecer os locais, né, Thaís? Aqui na nossa região, né? Aqui na região aqui Do Paraná, aqui perto de Maringá Perto de Londrina, né, Thaís? A gente tá indo conhecer, lendo as novas Manda pra gente lá Vai tá aparecendo aí pra vocês o meu Instagram e o dela O link tá na descrição Se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa o sininho de notificação E bora pra mais uma aventura, galera Galera, olha a frente dessa escolinha, né, Thaís? Isso Cara, faz muito tempo, hein, Thaís? Faz tempo, hein, Tiago? Ali, pessoal, era a parte onde tinha a casa do coronel Depois a gente vamos ali dar uma olhada Ah, Thaís, e eles falaram que essa escolinha aqui foi desmanchada metade dela, né? Foi desmanchada, disse que era maior, né? Mais profundo Aqui era a entrada dela Licença Olha, Thaís, tá bem escuro aqui Vê se vai pegar na imagem Ah, não tinha forro aqui Olha o piso, é bem antigo o piso, ó Aqui a gente vê se o banheiro tem Dá pra entrar aí? Quero um banheiro Aqui, era alguma coisa de tomar banho, ó É, deixa eu mandar Duas privadas Rosa Será que era um banheiro feminino, Tiago? Não tinha forro Oi? Tem um bicho morto aqui, cara Cuidado Que tipo de bicho? Não sei se é gato, cachorro Galera, ó Isso é um bicho, cara As patas deles ali, ó Agora, não sei se... Cobra? Aqui deveria ser as salas de aula, Tiago? Aqui, ó Acho que deveria ser as salas de aula, né? Não tem quadro Não sei se naquela época também já era quadro, não sei Pode ter uma marca aqui, Tiago Ah, pode ser Tá vendo? Sim Uma marca aqui Aqui é cupim, né? Olha aqui o tanto de cupim Então olha aqui E disse que onde tem cupim? Onde tem mole? Tem assim, cara Tem a senha E ó E aqui tem cupim, cara Tem pra tudo lá Aí, Luiz, olha aqui Será que isso aqui era da época, cara? Pode ser, né? Tá vendo? Sim Pessoal, pra vocês terem noção Quanto antigo é, ó Aqui É barro, ó É barro É feio de barro Tem partes ali, pessoal Que a gente vai mostrar pra vocês Que é esse que foi construído no barro Cara, olha esses pisos aqui, Thaís Diferente, né? O que que é aqui, Tiago? Aqui eu acho que é uma cozinha, Thaís Você já tinha entrado aqui dentro, né? Aqui é uma porta Ah, aqui que ele falou que ia pra outra parte, né? Ó, pessoal Quem não me segue no Instagram tá perdendo Porque eu já postei lá no Instagram Que eu tava aqui, ó Postei ao vivo Mas é Thaís Isso Aqui é uma cozinha Ah, olha eles faziam A merenda, né? É que naquela época era bem sofrido também, né? Sim E aqui ia pra outra Pra outra parte da escolinha Só que diz que caiu, né, Tiago? Vamos dar uma volta em volta dela aí? Ela é dividida no meio, Thaís Só que tem duas salas E repara pra você ver, ó É dividida no meio, né? Sim Duas salas e esse pedaço aqui desse pátio Com o banheiro e a cozinha Olha essa janela É Esse tijolinho à vista Deveria ser muito bonito aqui Aqui, pessoal, ó Aqui, pessoal, ó Aqui não vai dar pra ver, Thaís Acho que não Acho que pra lá dá pra ver Ó, ali, ó Dá pra ver que era no barro Dá pra ver que era no barro, ó Ó, desfarela Aqui era a parte onde ele falou Que tinha mais, Thaís, ó Que era uma construção Ele disse que era quase uma Ah, dá pra ver mesmo, ó Tem até as marcas ali onde era caibro, ó Ele disse que vinha mais ou menos até metade Mais ou menos que foi destruído Então, provavelmente, ia vir até aqui, ó Aham Deveria ser bem grande Deveria ser mais ou menos até aqui Olha ali, ó Ali dá pra ver que é barro, ó É bem antigo, Thiago Tijolinhas Vamos dar uma olhada aqui na parte do Onde tinha o casarão? Vamos Aqui, pessoal, ali Serviço dessa casa aqui, ó Era de rocha, cara Pedras, né Pedras Ó, muita parte da casa aqui, ó Destruída Diz que o cara aqui era muito ruim Sobrou só, acho que uma parede, hein Uma escadinha, né Ó, então a escolinha era aqui Né E aqui era a casa Diz que era do coronel Junto com a senzala, né, Thiago Diz que a senzala era do lado da casa Esse coronel, ele pegava Prendiu os escravos E ele mesmo batia Diz que ele era ruim demais Aqui devia ser a A parte da O mare, né Então, agora a gente não sabe, pessoal Onde é a senzala, onde era a senzala E onde era o casarão, certo Né, Thaís? Sim Vai ter muitos ruínos, ó Vem cá que eu vou mostrar uma coisa pra você Pessoal O que ele tinha me mostrado aqui, tá aí Ó, pode ver Tá vendo? Sim A construção da casa tá toda no chão Essa aqui era uma das partes, Thaís Onde eles amarravam também O braço dos escravos Ah, entendi Deixavam eles de castigo Batia neles, tudo Diz que essa casa aqui, Thaís Ela era tudo pra cá, senhora Mó grandona Era grandona Daí eles Pra usar pra plantir O derrubou Provavelmente essa parte Que devia ser a parte da senzala Onde ficavam os escravos E o casarão era aqui nessa parte Onde desmanchou Sim, entendi Era um casarão muito grande Vamos olhar Até pouco a tempo atrás Tinha aquele pedestal lá Que eles prendiam os escravos Sim Foi parar no museu Olha que legal, hein Dizem que tá no museu de Rolândia Que bacana É a história, né, Thiago Olha os itens Peraí, Thiago Tem um negócio aqui, ó Será que isso daqui, ó É uma louça antiga? Vem ali Esse é nosso branco Alguma coisa, ó Da parte da casa Da parte da casa Piso, será Eu acho que era um Não sei, ó Tem um desenho aqui, ó Bacana Olha isso Que eu tava falando Olha essa Escolinha aqui, cara Tem história, né, Thiago? É muito sensacional Deveria ter estudado Muitas crianças aí Acho que nessa época, Thiago Não tinha nem Aquele negócio de separação Por série, né? Não tinha Ali era pra aprender Ler e escrever o nome Alguma coisa assim, né? Escrever o nome, essas coisas Porque naquela época lá Eles assinavam nome, essas coisas, né? Aham Galera, espero que vocês tenham gostado Dessa escolinha A gente vai vir aqui à noite, né, Thaís? Isso aí Tô louco pra vir aqui à noite Ver se tem mesmo O negócio é assombrado Vim de madrugada aqui Porque ele disse que o negócio é tenso Vamos ver se é tenso mesmo, né, Thaís? Não sabe se aconteceu alguma coisa, né, Thiago? Porque faz pouco tempo Que ele mora nessa fazenda aqui Ele sabe o que o pessoal conta, né? Mas só de olhar assim, ó Dá medo já, imagina a noite já E você viu que ela é cheia de cupim por dentro? Aham Ali tem um terreirão também, ó Tem um terreirão pra lá Cara, sensacional Então, galera, o vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Mais essa aventura aí Se vocês quiserem que a gente volte à noite Deixa nos comentários aí A gente só vai voltar Se tiver muitos comentários E vai sair lá no canal principal Que é o canal Thiago Furacão Que é onde a gente vai de noite De madrugada Lugares abandonados Casas assombradas E filma tudo pra vocês Né, Thaís? É isso aí Então, tamo junto É nóis Falou E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto